De volta ao Brasil Sports, agora vamos falar um pouquinho da Recopa Sul-Americana, porque ontem o Atlético Paranaense se apequenou fora de casa e quem levou o título foi o River Plate. O que aconteceu lá no Monumental de Nunes, Claudiane Rodrigues? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, André. Olha, o furacão não conseguiu segurar a pressão do adversário e acabou perdendo o título para o River Plate da Argentina. Vamos conferir como foi essa conquista. Aos 13 minutos, o River Plate soltou essa bomba no travessão. Depois, Lucas Prato mandou no canto esquerdo e o goleiro Santos fez boa defesa. A primeira boa chance do Atlético Paranaense foi aos 31 minutos. Rony girou e deu o passe para o Lúcio Gonzalez, que finalizou em cima do goleiro Armani. Na segunda etapa, o árbitro assinalou o pênalti nesse lance. Na cobrança, Inácio Fernandes. A bola bateu na trave e no rebote, Inácio fez o primeiro gol do River. Aos 45 minutos, lançamento para dentro da área. Lucas Prato dominou e deu um chute certeiro. 2 a 0, River. No minuto final, o chutão veio lá de trás. E Matias Soares passou pelo goleiro e fechou a conta. Final River Plate campeão da Recopa Sul-Americana 3, Atlético Paranaense 0. A gente teve 60% de posse de bola, teve mais chutes a gol, foi superior ao Atlético Paranaense e, portanto, conquistou o título da Recopa. O Furacão também, gente, não conseguiu segurar a pressão. Mais de 65 mil torcedores, viu, Andréa e Luciana? Então, a situação não estava nada fácil, não, viu, no estádio. O Furacão tinha vantagem do empate, mas acabou não conseguindo esse título. Olha, o treinador do Atlético Paranaense disse que o vice serve de aprendizado. Então, está aí, né, o recado do treinador. E serve como aprendizado. A gente sabe que no mata-mata, Andréa, a coisa muda, né? E aí, quando a gente estava, quem acompanhou essa partida, relembrou as chances desperdiçadas na arena. Poderia ter saído de lá com o placar 3x0, 2x0, né, para o jogo de volta ser um pouco mais tranquilo. Então, aprendizado para o Thiago Nunes e para o Atlético Paranaense é para não se acomodar, né, no jogo de ida, nem no jogo de volta. É, e está sendo um time, assim, novato ainda nesse tipo de decisão, o Atlético Paranaense. Conquistou uma sul-americana. Não é o fim do mundo também, né? Não era favorito contra o River Plate. Perdeu para uma equipe mais qualificada, com maior investimento e maior tradição. Eu acho que valeu a pena ouvir esse campeonato. A gente não pode desmerecer isso, não. Eu acho que o treinador tem razão em relação a isso. Mas que os gols perdidos, ou a falta de ousadia do primeiro jogo, pode ter feito a diferença aí para o segundo. Agora, um jogador, Claudiane e André Isaac, que aproveitou muito, foi o Lucas Prato, né? Impressionante. Depois de um ano e meio que ele saiu do São Paulo, não conquistou nada, né, no São Paulo. Depois de um ano e meio, foi campeão da Libertadores e agora é campeão da Recopa. É, o Prato realmente foi diferente ontem na partida, né? Se destacou, ele foi muito bem durante esse duelo. Tá, então, agora essa oportunidade dada a ele e ele soube aproveitar, né? Luciana e André, olha, lembrando que no final de semana tem campeonato brasileiro, né? E o Atlético Paranaense vai enfrentar o Fluminense na Arena da Baixada, domingo, às 4 horas da tarde. Então tá, muito obrigada. Boas férias, viu? Até que enfim, né? 15 dias, né? 15 dias. Domingo ela vai assistir o Brasil Esporte lá de Natal, né? É isso aí, vou estar ligada no Brasil Esporte. Vai lá na Arena das Dunas, lá no Frasqueirão. Vou sim, vou aproveitar e conhecer os dois estádios. Então tá, traz um chaveirinho para mim, pelo menos. Olha só, hein? Pode ir lá. Traz uma flâmula aí para o Esporte. É mesmo. Enche essa parede aí. Vamos encher.